Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu fiquei pensando assim, poxa, amanhã é São João no Brasil, a maior animação, né? Minha família vai estar em festa, aliás, toda minha família vai estar em festa, alguns em outros lugares, mas comemorando, né? E aqui ninguém nem fala que é São João, gente, eu tô no baixo astral, sabe? Aí eu fico botando música, aí piora. Mas amanhã eu vou vestir xadrez e vou aqui o resto. Lá tem sempre festa, sempre alguma coisa, claro que ninguém nem fala em São João, mas pelo menos eu vou comemorar, né? Não vai ter fogueira, mas eu acendo uma vela pra São João, pra que ele me abençoe e abençoe toda a minha família e todos nós. Tô aqui descansando, acabei de chegar do supermercado do Queimarte, cumpri umas coisas, fui uns pijamas, umas calcinhas, por sinal, meu Deus do céu, pra que eu inventei? Pense numa coisa feiosa. Mas pra dormir vale a pena. Mas olha, gente, biquíni e calcinha nos Estados Unidos, nem pensar, é uou. Pense num BT. Aff, Maria. Também tô com muita saudade dos meus gatinhos. Quando eu vejo um animal, seja qual for, sabe? Eu fico pensando nos meus gatinhos. Ai, me dá uma dor na alma, sabe? Os meus filhos. Amanhã vão estar comemorando São João e eu aqui longe. Eu adoro estar aqui. E era tudo que eu queria, mas eu vou sentir muita falta do Brasil. Mas daqui a pouco chega o dia de eu ir embora, né? Então vamos aproveitar, porque depois aí eu vou ficar sentindo saudade daqui. É sempre assim. Um pra lá, outro cá. E a gente sempre sente falta do que tá longe, né? Então é isso. Sim, mas vamos às compras. Comprei alguns remédios, né? Que no Brasil é carinho. Eu comprei aqui bastante. Comprei... O que mais? O que mais? Comprei um perfume. Gente, perfume francesa. Supermercado. Vocês acreditam? Miniatura. Maravilhoso. Comprei... Chocolates da Linf, 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 esqueci, comprei, deixa eu ver, como é que eu comprei? Um batom, esmalte e outras coisas que eu não me lembro, agora as calcinhas é uma decepção. E olha que é daquela joiboxa, mas aqui realmente o povo é muito cafona, se veste muito mal. Só indo mesmo nas grandes marcas, sabe, para você conseguir coisas boas, mas eles usam coisas boas, mas não tem gosto, então não adianta, não adianta você botar uma Gap, uma Gaze, sabe, um Atomi, essas marcas conhecidas, não adianta, o Chanel, essas coisas assim, se você não tem gosto. Porque quando eles saem, parece que pegaram a primeira roupa que viram assim na frente, colocaram e saíram, para ser rápido, para ser prático, como eles são, sabe. E os biquínis, meu Deus do céu, sabe aqueles modelinhos de mulher grávida? Tem para mulher sem ser grávida, horrível, horrível, horrível. Ai, também tem muita gente, muito assim, mal feitinha, sabe. Não posso nem falar, mas... Não sou lá uma Miss Brasil, mas minha gente, é demais. A brasileira pode ser um trem virado, faz sucesso aqui, pode ter certeza que faz sucesso. Não fica sozinha, não se perde, porque é demais. Paco está escolhendo a roupa de amanhã. Eu saí logo de junto, porque eu nunca vi um homem tão complicado. Eu sou muito prática. Nisso, eu sou um pouco americana. Sou muito prática, sabe. Eu resolvo em dois minutos o que eu vou fazer, o que eu vou vestir. Mas Paco está fazendo um verdadeiro desfile de modas, para decidir qual a camisa xadrez que ele vai usar amanhã. Porque a gente amanhã vai usar xadrez em homenagem ao São João. Já que aqui, ninguém faz nada. E aí, xadrez aqui está no auge, então, está ótimo. Já estou sentindo falta das comidinhas, né. O milhozinho, a candiquinha. Ai, gente, faz falta, né. Antes eu achava que era frescura, mas não é não, faz falta. E se não é um absurdo esse povo? Veja só, um lugar lindo desse. Olha, tem tanta coisa para fazer. Tanta coisa, né, para desfrutar. Não tem ninguém. Fica tudo intocado, dentro de casa, no ar-condicionado. Os barcos ancorados. Ninguém faz nada, minha gente. Como é que pode? Isso, no Brasil, imagina a festa que não estava, né. Primeiro, o som alto em todo canto era casa. E o povo ia fazer altas farras, como em Porto de Galinhas, é. Mas, é, não sei, eu não entendo, não. Eu passo nas ruas, parece que são ruas fantasmas. Todo mundo é de casa, intocado. Uma criança, outra brincando assim na rua, mas... Não tem aquela alegria, sabe, do Brasil. Não tem. Olha que lindo. Está toda florida essa árvore, né. Como que as pessoas não apreciam, meu Deus. Olha quanta banana. Não apreciam o que tem. Deus me livre, viu. Nossa, piscina vazia. Um sol. Clima bom. Água quente. Ninguém no pedaço. Vê só. Que animação de cemitério. Ai, não, gente. Deus me livre. Acho que é por isso que eu estou com tanta saudade do São João do Brasil. Porque é um povo quieto demais. Nossa, a gente não pode nem dizer arco. Se falar alto, eles acham um absurdo. Tudo bem, acho até educado isso. Só mais... Ai, enche o saco também. Olha só. Cada casa retada. Cada casa linda. Ninguém. Ninguém, ninguém. Vê mesmo. Olha a tioinha. Vê mesmo aqui. Ó. Não tem nada, nada, nada. Pouso, sinceramente. Morreu e não sabe. Agora, imagina. Se eu não for pra Key West, eu ia em pleno São João ficar aqui. Sabe? Ficar aqui sem fazer nada. Deus me livre. Eu tenho que ir pra Key West. Pelo menos lá tem vida. E Key West, o povo vive. Sabe? Também já é exagerado. Sabe? É um povo muito doido. Mas já é muito exagero. Muito exagero. Mas vivem. As pessoas aqui são muito solitárias. Mas como elas conseguem viver assim? Eu acho que eu já tinha adotado uns 10 cachorros, uns 20 gatos. Pra não ficar só uma iguana. Ah, alguma coisa eu faria. Bom, gente. Esse foi o bate-papo da parte. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Se inscrevam no meu canal. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.